Música Começa hoje o curso de Geografia do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Apesar das alamedas, das estátuas, dos playgrounds, essa praça ainda guarda um pouco da ordem que a natureza estabeleceu. Essas árvores nasceram aqui. E esse parque é uma amostra de como era o espaço da cidade antes de sofrer a ação transformadora do homem. As relações entre natureza e sociedade, ou melhor, as relações entre a natureza e os seres humanos que a modificam, são estudadas pela Geografia. Neste telecurso, você vai ver que os métodos da ciência chamada Geografia vão além de descrever a superfície da terra, as montanhas, os rios, os vales. Ela procura saber o que tem a ver a nascente de um rio no alto da montanha com a enchente num vale. E ainda, avaliar o que nós, seres humanos, transformamos na natureza. E para entender tudo isso, vamos falar um pouco de espaço geográfico, que é o tema desta teleaula que está começando agora. Mas por que será que é tão importante para a Geografia entender o que é espaço geográfico? É, lendo o jornal a gente pode ficar sabendo de coisas que acontecem nos Estados Unidos, no Canadá, em Chipre ou na Coreia. Agora, para entender tudo isso, é preciso ter conhecimento geográfico e raciocínio espacial. Quer dizer, é preciso poder organizar na cabeça informações que chegam de lugares distantes de nós e distantes entre si. Imagine só. As notícias circulam através de cartas, telegramas, telefone, fax, satélites. Pipocam por todo o lado do globo terrestre o tempo todo. E este globo está cheio de gente que participa deste espaço geográfico. Veja o que o professor Milton Santos diz sobre o espaço geográfico. O espaço deve ser considerado como um conjunto que não pode ser separado onde há, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais. E, de outro lado, a vida que os preenche e anima. Ou seja, a sociedade em movimento. Ô Gil, onde você está? No Egito. Aonde? No Egito. Na verdade, nós estamos no nosso gabinete de imagens que fica aqui no Brasil. Só que usando esses mapas aqui é como se a gente viajasse por outros espaços geográficos. Por exemplo, olha o Rio Nilo aqui, ó. Ô Vicente, você sabia que na antiguidade, quem conhecia o lugar? E a localização desse lugar na superfície da terra ganhava conhecimento e poder? No Egito era assim? Se era. Quem detinha os conhecimentos geográficos no Egito eram os sacerdotes. Peraí, explica isso aí melhor. Quer ver, Vicente? Aqui tem uma informação. Sabe quem é esse aí? Não. O Heródoto. Ele é um pensador grego que era considerado o pai da geografia e o pai da história. Heródoto descreveu o Egito como uma dádiva do Nilo. Isso porque o Rio Nilo, que atravessa o Egito, tem cheias periódicas. Quando as águas voltam para o leito do rio, deixam nas margens depósitos de matérias orgânicas que fertilizam as terras. Foi graças a essas terras férteis que o Egito se tornou uma potência na antiguidade. Você já deve ter visto pelo menos uma enchente. Quando as águas baixam, levam tudo o que havia nas margens. Construções, cercas, marcos. No Egito antigo, quando as águas baixavam, os sacerdotes eram chamados para tornar a marcar os limites dos terrenos. Além disso, as medidas dos níveis das cheias eram usadas para calcular o tamanho das safras. E o imposto que o faraó poderia cobrar dos agricultores. Ah, quer dizer que o conhecimento do espaço geográfico dava poder para o faraó governar. É, e Vicente, é o seguinte, esse conhecimento não era só útil no tempo de paz. O próprio Heródoto também demonstrou que o conhecimento do terreno era muito útil no tempo de guerra. Tá certo. E na batalha de maratona, entre os gregos e persas, o conhecimento do terreno fez com que os gregos derrotassem o exército inimigo, que era muito mais numeroso. Acho que esse mapa serve, né, Laura? Serve. A Laura é geógrafa. Aproveitando que ela está aqui para pegar os mapas, eu vou pedir para ela falar um pouco sobre essa profissão antiga, considerada de muita importância. E realmente é muito antiga, viu, Maurício? Sabia que durante séculos os geógrafos forneciam mapas e outras informações também para os soberanos das terras e para os homens de negócios. Os mapas permitiam estabelecer limites de países e também planejar as batalhas em tempo de guerra, comandar navios e tropas. E também ajudavam os homens de negócios a estabelecer rotas para o comércio. Sabe, Maurício, hoje o saber geográfico ajuda a tomar decisões em questões que afetam o futuro da humanidade. Quer ver um bom exemplo disso? A questão ambiental. A questão ambiental é a seguinte. Como anda a capacidade do planeta Terra para suportar a exploração desenfreada dos recursos naturais, como dispor da imensa quantidade de resíduos lançada diariamente na biosfera? Obrigada, Maurício. Até mais. Quando precisar. Tchau. Tchau. E você? Como acha que estão as relações entre o homem e a natureza? É só dar uma olhada para essa avenida, para ter uma boa ideia de como andam as relações entre natureza e sociedade. O crescimento das cidades e da indústria alterou radicalmente as condições naturais da nossa existência. A continuidade da vida na superfície do planeta é hoje uma preocupação comum e o conhecimento da geografia nos faz compreender as origens e os efeitos dessas modificações sobre o planeta Terra. Ou melhor, a nossa casa. Dá só uma olhada nesse mapa, Gil. Olha só o desequilíbrio que existe entre a população do mundo e a distribuição da riqueza material. Caramba, avissão. Impressionante, né? Olha, de acordo com esse mapa, um quarto da população vive aqui, olha, nessas áreas mais altas, que são os países ricos, olha. E três quartos, quer dizer, a maioria, vive nos países pobres aqui, olha só. Como é que isso acontece? Isso acontece por causa das diferentes relações que se estabelecem entre os seres humanos na apropriação do meio natural. A natureza sempre foi o celeiro do homem. Para deixar as cavernas e se tornar um ser social, foi indispensável que ele desenvolvesse seus instrumentos de trabalho que permitiram que se tornasse o centro da natureza. A superfície da terra é o meio de produção do ser humano. Meio de produção é o lugar para produzir sustento e construir abrigo. A apropriação sem fim da superfície da terra como meio de produção estabelece as relações que as sociedades humanas vão ter entre si. A maneira como as sociedades estão organizadas para a produção dos bens materiais de que precisam para se reproduzir explica a distribuição desigual da população e da riqueza no espaço terrestre. Bom, quer dizer que a distribuição da população e da riqueza no mundo depende da organização das sociedades. É isso, né? É, mas como é que isso acontece? As sociedades mais ricas não se organizam nos lugares onde o clima, os solos, os minerais e as florestas oferecem mais facilidades? Então... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Se depender só dos fatores naturais, como você está falando, o Brasil devia ser muito mais rico do que o Japão. Afinal, aqui a natureza colabora bem mais, né? Ó, que beleza. Pera aí. Então retirar da natureza os bens que atendem as necessidades humanas não depende só dos fatores naturais, depende de outros fatores também. Agora, quais? Boa pergunta. Quais? Bom, os dois fatores, além dos naturais, são as relações sociais entre os homens e o nível de desenvolvimento tecnológico alcançado. Em qualquer período histórico, o espaço humano reconhecido é resultado da produção. Foi quando começou a produzir que o homem se promoveu de homem animal a homem social. Produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à reprodução da vida. Para haver produção, o homem se relaciona com a natureza, através de técnicas ou de instrumentos de trabalho. Só que essa relação se modifica de acordo com o tempo e o espaço. Quer ver só? Por exemplo, a Avenida Paulista, em São Paulo, aqui, no início do século, ficavam as casas dos homens que enriqueceram plantando café. A Avenida atendia a necessidade de moradia. Com o crescimento da cidade, as necessidades de produção mudaram. A Avenida Paulista passou de rua residencial para centro bancário, de comércio e de lazer. As maneiras de produzir mudam. As relações entre o homem e a natureza mudam. A distribuição dos objetos criados pelo homem para produzir muda. E assim, a vida muda. Isso quer dizer, houve uma nova organização do espaço geográfico. É assim que as mudanças transformam o ecúmeno. Transformam o quê? Ecúmeno? Espera aí. Ah, tá aqui, olha. Ecúmeno. A área habitada ou habitável da terra. O universal. O geral. Tá certo. Bom, a gente acabou de ver como a domesticação do café lá na Arábia foi transformando o meio de produção até chegar na Avenida Paulista. Agora, Gil, que tal a gente ir atrás de um exemplo de alguma coisa que tenha ajudado a transformar o ecúmeno? Espera aí, espera aí. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Eu já vi isso aqui mesmo no Telecurso. No final do século XV, a navegação progrediu. O mar se tornou mais seguro. O comércio se desenvolveu e a América foi encontrada e colonizada. Que tal isso para causar uma transformação radical do espaço geográfico? Eureka, Vicente! Que foi? Dá pra dar mais um exemplo, rapaz? Fala. Olha, o fim do século XIX, com a formação dos grandes impérios coloniais, marca um aumento fundamental nesse desenvolvimento, tá certo? Exatamente. E os meios de transporte e comunicação, então? Olha, você pensa bem. Estrada de ferro, navio a vapor, telégrafo sem fio, as telecomunicações em geral mudaram completamente a nossa noção de distância. É ou não é? Exatamente. Agora, vem cá. Se muda a noção de distância, as ideias de tempo e espaço também mudam. É lógico. Pense num caixa de banco eletrônico. Ele mudou a nossa ideia de tempo, porque agora você pode mexer na sua conta corrente fora do horário comercial. E mudou a ideia de espaço, porque você pode controlar a conta fora da sua agência. Foi através de mudanças assim que chegamos à época atual, comandada pela Revolução Científico-Tecnológica. A Revolução Científico-Tecnológica permite que se saiba tanto do mundo, em tão pouco tempo, que melhor do que em qualquer outro período histórico, nós podemos falar de espaço total. Acessando uma rede internacional de computadores, como a internet, você abre uma janela para o mundo. Tire sua limpo com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a geografia estuda as relações entre a sociedade e a natureza. Aprendeu o que é espaço geográfico. Viu que o saber geográfico está presente na tomada de decisões sobre a questão ambiental. Aprendeu que o homem se torna ser social quando usa a tecnologia para se apropriar da superfície da terra como meio de produção. E que hoje, estamos passando por uma revolução científico-tecnológica e chegamos a um mundo onde podemos falar de espaço total. Para compreender melhor a geografia, leia o seu livro. Ele é o mapa que você tem para se tornar um cidadão cada vez mais antenado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!